Os moradores de Campo Morão e das cidades vizinhas ficaram tristes com a notícia da morte do padre Valdomiro Pinto Rosa. Com 64 anos de idade, 29 anos foram destinados ao Ministério de Padre. Vamos conversar então com o padre Rodrigo, acompanhou de perto o processo ali do padre Valdomiro. Conta um pouquinho pra gente o que o senhor ficou sabendo antes dele infelizmente falecer. Algum tempo atrás o padre Valdomiro acabou sendo acometido com algumas enfermidades, estava em tratamento de saúde. Nos últimos meses a sua trajetória era entre o hospital e a sua casa e também o exercício do seu ministério, mesmo com as debilidades que ele se encontrava. Então nesse período acabou que foi arruinando um pouco a sua situação. Estava internado no hospital ali em Goiuerê, próximo à cidade onde ele estava trabalhando, que era Rancho Alegre. E acabaram constatando que ele teria que fazer um transplante de fígado. Então seria transferido para Curitiba. Estavam preparando para essa transferência. Acabou que naquele período perceberam que também o seu pulmão estava já com quase 50% comprometidos. E assim constataram que ele estava também com Covid. Foi transferido para Campo Morão, a nossa santa casa. Então foi sendo acompanhado. Graças a Deus ele foi no primeiro momento progredindo, melhorando na sua saúde. Porém, infelizmente, mesmo já tendo sido constatado que aquele período da enfermidade do Covid já não estava mais presente na sua vida. Os fígados estavam comprometidos e também os rins. Então a hemodiálise de todos os dias. Acabou que ficou por um grande período entubado. E mesmo nos últimos dias, já não estando mais sedado, ele não estava tendo mais reação nenhuma. Onde abriram os olhos, mas não tinha nenhuma reação, nenhum estímulo. Então, a cada dia, a equipe médica informando que o seu estado era gravíssimo. E que também a qualquer momento poderia até mesmo vir a falecer. Então, no último sábado, por volta do meio-dia, tivemos a notícia que o padre Valdomiro acabou falecendo. Para a nossa igreja, é uma tristeza, pois neste ano é o terceiro padre que nós perdemos aqui em nossa diocese. Havíamos perdido naquela Semana Santa o padre Reinaldo Cúchula, que estava residindo e colaborando aqui na Catedral São José. Perdemos também o padre Marinaldo, que estava trabalhando atualmente nos Estados Unidos, mas pertencia e trabalhou por muito tempo aqui em nossa diocese. E agora, também perdemos o padre Valdomiro. Queremos, neste momento, pedir ao Senhor, o nosso Deus, que possa, de modo especial, confortar e consolar o coração dos seus familiares, dos paroquianos. Tantas pessoas que, ao longo desses 29 anos de Ministério Presbiteral, o padre Valdomiro ajudou com a sua presença, com o seu testemunho, com a sua palavra, que, de modo especial, essas pessoas possam estar sempre compreendendo a grandiosidade daquilo que lhe foi e continuará sendo nas suas vidas e, ao mesmo tempo, rezar por eles. Ontem, tivemos o velório aqui do padre Valdomiro, em nossa Catedral São José, das 11 horas da manhã até as 13 horas. Às 13 horas, tivemos a missa de corpo presente, presidida pelo nosso bispo Dom Bruno Eliseu Versari, concelebrada pelos demais sacerdotes aqui de nossa diocese, com a presença de diáconos, seminaristas, religiosos, e também um grande número de amigos do padre Valdomiro, seus familiares, paroquianos. E às 14h30, foi realizado o seu enterro, ali na Capela dos Sacerdotes, que nós temos no cemitério São Judas Tadeu. Peço a todos que possam rezar pela nossa igreja, rezar pelos sacerdotes, e também rezar por todos aqueles que se encontram na enfermidade. Temos ainda muitas pessoas internadas no pronto-socorro, na Santa Casa, na UPA, hospitais aqui da nossa região, pessoas que precisam da nossa oração, precisam da nossa presença, e que de modo especial também possam sentir-se sempre amparados por todos aqueles que se encontram à sua volta. Legenda Adriana Zanotto